Oi pessoal, hoje eu visitei o Teatro Amazonas, é um dos mais importantes teatros do Brasil e principalmente cartão postal da cidade de Manaus. Oi galera, hoje estou aqui no Teatro Amazonas, entrando aqui na parte da entrada e eu vou mostrar um pouco para vocês como é a entrada, como é lá dentro e olha só, já estou aqui e aqui é a entrada, e vai ser legal, estamos entrando aqui no teatro e vamos conhecer um pouco, vocês assistam e curtam com ele. Aqui, adentro, como vocês podem perceber, tem muitas coisas. O Teatro Amazonas é localizado no Largo de São Sebastião, no Centro Histórico. O Teatro Amazonas foi inaugurado em 1896 para atender ao desejo da elite amazonense que idealizava a cidade à altura dos grandes centros culturais e amplamente considerado como um dos mais belos teatros do mundo. Olha só, incrível, belíssima demais. É uma visita guiada. Foi linda a explicação da moça. Eu já estou aqui no Teatro Amazonas. De acordo com a moça, o pernambucano Crispim do Amaral foi o responsável pela decoração do salão interno. É realmente maravilhoso. Linda demais. Nossa, ver conhecer tantas coisas lindas, histórias contadas, é maravilhoso. Ouvir e escutar eles. A construção de um teatro na cidade de Manaus foi uma exigência daquela região que passou a conhecer um progresso econômico e cultural. De acordo com a moça, a ideia era construir um teatro que não fosse uma simples casa de espetáculos. E sim, um majestoso edifício que aproximasse uma náuge de um capital europeia como Paris. O projeto de construção do Teatro Amazonas foi feito pelo deputado provincial Antônio José Fernandes. E foi apresentado à Assembleia Provincial em 21 de maio de 1881. Legal, né? Adorei conhecer. Espero que vocês gostem e curtem bastante também a história. Eu amei essa experiência. A moça de música, canto, dança, baléia, histórias. E muitas pessoas adoram a visita guiada. E foi um espetáculo, um show. E depois de entrarmos lá, nós saímos. Vamos pra fora aqui. Aqui é fora. E bem legal também ver o teatro. Tchau, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.